Oi, 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 oi Viu como é Fazer corredor, cara, tem que ter muita atenção Pô, o cara freando do nada, véi Do nada, freia Fica olhando pro tempo Atrapalhando o trânsito Foda isso Bom dia, pessoal Uma ótima semana pra vocês Começando essa segunda-feira Voltando aos trabalhos Depois de um final de semana de lutas De 13 segundos Mas foram lutas E aí, quem ficou acordado até tarde pra ver a luta? Eu fiquei Mas Fiquei por conta de uma confraternização Fraternização do motoclube E a gente viu a luta E aí a luta, cara 13 segundos Pô, que decepção, hein Enfim Eu acho que se fosse eu Não daria nem 5 segundos Mas Acontece E aí a porrada, né Falar um pouquinho de porrada Teve uns comentários no vídeo anterior Do vlog Que um tal de professor Não sei o que Eu esqueci o nome Falando que as coisas Vai ficar parada Ela vai revidar Violência Eu gero violência Olha eu passando aqui, ó Viu? Passei Olha eu passando de novo Ó, filmei tu, ó É Por isso que eu digo, cara Porrada não resolve nada Sentar uma porrada com um cara desse Vai acontecer O cara me vê na rua outro dia Joga o carro por cima de mim Quem é que se fode? Eu? Não resolve E eu ainda reclamo Ainda Cozino Mas pra dizer Ó, pô Presta atenção no trânsito Nem sempre adianta É Eu fico muito triste Com a sociedade De hoje A sociedade brasileira Hoje Tá caminhando Pra uma Pra uma idade das trevas Uma idade medieval Todo mundo sai na rua Quer sair na rua Armado Certo? Se discordar do pensamento dele Ele não quer saber Mete porrada Se for diferente dele Ele não quer saber Mete porrada E óbvio, né? Só vai meter porrada Se for o mais fraco Se o cara Maior do que ele Ou tiver uma arma Melhor do que a dele O cara não vai pra cima não Se fosse ali Um caminhão passando O cara não ia pra cima Um ônibus O cara não ia botar pra cima Infelizmente Nossa sociedade Tá degenerando-se Ao invés de evoluir Tá regredindo Acho que as pessoas Têm que parar e pensar Um pouquinho mais No coletivo No que tá fazendo Pra... Opa! Puta que pariu De novo, velho Ah, tá foda hoje, viu? Tá foda, foda O cara tem que pensar Na coletivo, pô É o filho dele Que pode ser Pode estar de volta amanhã É... Algum parente dele O cara tem que deixar De ser egoista, pô Cinco segundinhos Que o cara Deixa uma moto passar Não vai fazer falta Na vida dele Ele não vai chegar Cinco minutos Adiantado Nogar nenhum Uma coisa que eu Ouvi e aprendi Tomei isso como lição Própria de vida Foi uma professora Da UF Rending Dizendo que No cruzamento Ela dá preferência A um ônibus passar Por quê? Ela tá no carro dela Sentada Ar-condicionado Escutando música E ali no ônibus Muitas vezes São 42 pessoas Ou mais, né? Em pé Sem ar-condicionado Tá? Que vão passar Uma hora ainda Pra chegar em casa Ela não é egoísta Não é ela Passando na frente Do ônibus Que ela vai chegar Mais cedo Vai resolver Vai resolver alguma coisa Não Outras A gente tem que pensar Isso no dia a dia Fazer um pelo outro E não fazer a si próprio Egoísta A lei do Gerson Tirar vantagem Em tudo Ninguém vai conseguir Viver numa sociedade Assim Ninguém vive Vou fazer só pra mim Foda-se o resto O resto vai fazer a mesma coisa Pra você É o médico Que vai pra praia Ah, já ganhei dinheiro suficiente Agora eu vou tirar Dois meses de férias Vou pra praia Foda-se População Bom, senhores Chegamos em Pinhum Vou cumprir uma omissão aqui Desculpem o desabafo Tava pensando em falar Sobre outros assuntos Mas Não deu Abraço, galera Até uma boa semana Até a próxima